Aproximadamente 100 mil reais. Esse foi o valor levado da conta bancária de um idoso de 83 anos em governador Valadares. O suspeito de praticar a ação criminosa é o próprio vizinho da vítima de 28 anos que foi preso. A Vivian Dias e José Luiz Ramos acompanharam a coletiva da Polícia Civil, realizada agora há pouco, né? E eles trazem pra gente aqui a reportagem, pode balançar. O suspeito do crime de 28 anos é vizinho da vítima, um idoso de 83. O homem subtraiu da conta bancária do idoso cerca de 100 mil reais. A vítima teria pedido para que o suspeito o ajudasse a realizar uma transação no aplicativo do banco, instalado no aparelho celular. O fato interessante é que a vítima e o investigado eram vizinhos comerciais. Eles tinham comércio um do lado do outro. E há três anos esse idoso contava com a ajuda desse vizinho, desse investigado. Então ele tinha toda uma confiança. E dessa vez, quando ele solicitou uma ajuda diante de um aplicativo de banco, ele, diante das informações confidenciais como senha e todo o dado bancário, ele utilizou de forma fraudulenta e conseguiu fazer toda essa transferência para a conta dele. De acordo com a polícia, o idoso só deu falta do dinheiro dias depois. Quando ele foi, logo dias depois, quando ele foi fazer um saque, pegou um extrato bancário, pegou um saldo, na verdade, ele veio correndo na delegacia dizer, olha, aconteceu alguma coisa. E aí ele explicou o que havia acontecido dias antes. A única pessoa que havia pegado, que tinha acesso a toda a documentação, a todo o dado bancário dele, era o investigado. E aí ele foi ouvido na delegacia, nós instauramos o inquérito policial e conseguimos apurar num tempo aí de 15 dias. O suspeito, que já tem passagens pela polícia, poderá responder por crime de estelionato e furto qualificado, com pena de até 13 anos. O estelionato prevê crime de até 5 anos, com uma qualificadora por ser idoso, e o crime de furto qualificado, uma pena até 8 anos, porque é um furto mediante fraude. Segundo a delegada, mais de 10 casos de estelionato são registrados por semana em governador Valadares. Ela deixa um alerta. Então a gente pede, a gente faz um alerta a todos os idosos, a todos os familiares que cuidem dessa parte financeira dos idosos, não os deixam sozinhos, porque existem pessoas que estão fazendo aí toda uma estratégia para poder conseguir lograr êxito nessas aplicações desses golpes. Que tristeza, né? E com abuso de confiança ainda, né? Porque vizinho a pessoa se conhece, né? É, que coisa, sim, viu, quanto? Pelo amor de Deus. A pessoa acha que ninguém vai descobrir, né? Gente, mesmo sendo aplicativo, no celular, o banco tem um registro. O próprio Banco Central, ele tem um rastreamento disso, dessas movimentações que a gente faz financeiramente, seja lá na conta física do banco ou na conta virtual, né? É, tem um controle disso aí. Ah, eu vou praticar aqui que vai dar tudo certo, é safo. Não é safo nada, alguém vai descobrir. Alguém vai descobrir.